Fala meu povo, minha polva, você está no canal ofertas do bruxo, o melhor canal de ofertas do youtube Para você que é fã das bonecas LOL Surprise e quer ter um item diferenciado Então vem comigo dar uma olhada nessa boneca LOL Surprise Night Queen Fashion Doll edição de colecionador Essa boneca é inspirada na celebração de ano novo em New York Ela é exclusiva e repleta de detalhes da cabeça aos pés Ela possui um look incrível e acessórios fabulosos como a tiara de cristal que remete a estátua da liberdade, sapatos e muito mais Além disso acompanha um luxuoso e iluminado palco e uma lua para completar o ambiente Essa é uma boneca exclusiva e diferenciada assim como você E se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários Dá só uma olhada no preço bacana que o canal ofertas do bruxo trouxe para você Todo esse charme e exclusividade por só R$ 800,84 Em até 10x de R$ 84,30 Essa oferta é do site Magazine Luiza Compra segura, entrega rápida e garantida Essas e outras ofertas Link na descrição E para os inscritos do canal Cupons de descontos na descrição Lembrando que os cupons de descontos São válidos apenas para o link da descrição e nos comentários Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta Dá o like no vídeo, deixa o up nos comentários E valeu!